Música Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. A polícia prendeu três homens envolvidos com o tráfico de drogas e mortes na zona sul de Manaus. Dois deles são identificados em vídeos de ritual de adolescentes e até crianças que seriam recrutados para o tráfico de drogas. A polícia chegou até os suspeitos depois de ter acesso a este vídeo que circula nas redes sociais. Nas imagens feitas de um aparelho celular, uma criança aparece levando palmadas nas mãos. Depois é a vez de um adolescente passar pelo mesmo procedimento. A polícia disse que as agressões faziam parte de uma espécie de ritual para que a criança e o adolescente entrassem em uma organização criminosa na zona sul da capital. Os próprios presos dizem que aquele vídeo é a iniciação dos menores no crime, para mostrar que eles mais na frente vão aguentar o tranco quando forem presos ou até mesmo no confronto com outras facções. Pelo vídeo, a polícia identificou dois homens que incentivaram as agressões. Vanderlei Ribeiro da Cunha e o foragido da Justiça, Leonardo Oliveira Figueiredo, apontado como o líder da quadrilha. O Leonardo, além de ser foragido, ele responde por latrocínio e tráfico de drogas. E o Vanderlei responde por porte de arma e tráfico também. Renato Picanço Cabral, que estava com os dois suspeitos em posse de duas armas de fogo dentro de uma casa no São Lázaro, zona sul, também foi preso. Todos foram autuados por porte ilegal de arma de fogo. A polícia também vai investigar o envolvimento de Leonardo e Vanderlei no vídeo onde a criança e o adolescente são agredidos. A Eletrobras Amazonas Energia informou que nesta quarta-feira haverá interrupção na distribuição de energia elétrica para trabalhos de manutenção na rede. O serviço deve durar 12 horas. Por causa da paralisação, sete pontos da zona oeste da capital vão ficar sem água. São eles Ponta Negra, Nova Esperança, Lírio do Vale, Santo Agostinho e os conjuntos Jardim Europa, Ayapuá e Vila Verde. A Manaus Ambiental orienta os consumidores que evitem o desperdício e reservem água para amanhã. Eleitores enfrentam filas na manhã de hoje. Enfrentaram lá no TRE. É que o prazo para o cadastro biométrico termina amanhã. Quem tem os detalhes para a gente é a repórter Priscila Mello. É isso mesmo. Amanhã vai ser o último dia para fazer o cadastro biométrico. O TRE vai suspender esse serviço por causa da eleição para governador aqui no Estado em agosto. E quem não tiver feito a biometria não vai poder votar e ainda vai ter o título cancelado. Então o eleitor que ainda precisa fazer o cadastro ou mesmo resolver algum outro tipo de serviço em relação ao título. Amanhã aqui o Tribunal Regional Eleitoral vai fazer os atendimentos até às 5 da tarde. Volto com você ao estúdio. E o saque das contas inativas do FGTS para os nascidos em setembro, outubro e novembro foi antecipado. O pagamento que iria começar no dia 16 de junho agora vai ser a partir deste sábado, dia 10. Aqui em Manaus, 20 agências da Caixa Econômica abrem das 9 da manhã às 3 da tarde, apenas para serviços relacionados ao fundo de garantia. Quem optou pelo crédito em conta também terá liberação antecipada segundo a Caixa Econômica. 7 milhões e meio de trabalhadores em todo o país têm direito de receber o benefício nesta quarta fase do cronograma. E o tomate é um dos itens que deixaram a cesta básica de maio mais cara. O aumento passou dos 14%. Oito produtos tiveram queda nos preços no mês passado em comparação a abril. Mesmo assim, o preço da cesta básica aumentou 0,25%. E o vilão da vez foi o tomate. As safras nos lugares de transição de inverno não são safras com qualidade. Você tem fungo, você pode ver aí, eu mesmo vou comprar muitas vezes no supermercado, você tem aquele tomate redondo que vem de fora, com aquelas pontazinhas negras, não sei o que. Então, são tomates sem qualidade e aquele que se compra com qualidade, ele vai lá para cima. O tomate aumentou 14,12%, já a manteiga 2,2% e o café ficou mais caro 0,35%. Entre os produtos que reduziram, o preço do feijão apresentou a maior queda, 11,35%. Feijão que já vem apresentando seguidamente queda nos seus preços, convergindo para aqueles preços observados lá no início de 2016, quando ele começou a pegar aquela subida muito forte, a partir de outubro assim ele começa a perder peso e já em todos os meses de 2017, de janeiro a meio, mês atrás mês, ele apresentou queda. Antes este feirante comprava o fardo do feijão por 220 reais, agora encontra mais barato, mas segundo ele, o preço pode voltar a aumentar. Hoje ele está quase 130, 110, assim, entendeu? Teve essa queda? Teve essa queda. Mas em compensação ele está aumentando também? Ele começou a aumentar de novo, entendeu? Não sei até quando vai chegar de novo. Em maio, o preço da cesta básica chegou a 374 reais e 95 centavos em Manaus. Mas tem gente que gasta muito mais. Adriana desembolsa 500 reais por mês. Depende do lugar, né? Tem lugares que está mais barato, tem lugares que está mais caro. Tem que dar uma pesquisada. Sim, tem que pechinchar. Segundo o Diese, das 27 cidades do país onde é realizada a pesquisa, Manaus está na 21ª colocação do ranking das cestas básicas mais baratas. Na próxima quinta-feira, delegados da Polícia Federal vão realizar um simpósio sobre corrupção. Vai ser em um shopping da zona centro-sul da capital. Qualquer pessoa pode participar. Corrupção é o tema principal do simpósio. O evento vai ser realizado pela segunda vez em Manaus nos dias 8 e 9 de junho. O evento é agora quinta e sexta. Começa 1h30 da tarde, todos os dias, tanto na quinta como na sexta. E nós vamos trazer 10 palestrantes diferentes para discutir a corrupção, falar sobre boas práticas a respeito da corrupção e colocar a sociedade de Manaus no centro dessa discussão tão importante para todos os brasileiros. Qualquer pessoa pode participar. Entre os convidados, o delegado da Polícia Federal, Felipe Hayashi, integrante da Operação Lava Jato. Corrupção é uma coisa que vai além do que a gente vê das grandes empresas. Eu digo que a corrupção nos acompanha no dia a dia. Seja nos pequenos comportamentos, até nas grandes atitudes e nos grandes desvios que a gente acompanha, tanto políticos como empresariais. Então, o nosso comportamento diário, as nossas práticas do dia a dia, elas contribuem para que se reflita, se multiplique até chegar nas grandes investigações que combatem a corrupção. O valor da minha entrada é R$ 90. Os ingressos podem ser adquiridos na bilheteria do teatro no Manauara Shopping. Para outras informações, é só entrar em contato pelos telefones que aparecem na sua tela. Hoje é comemorado o Dia Nacional do Teste do Pezinho. E aqui no Amazonas, as autoridades têm chamado a atenção para um problema. Muitos pais deixam de levar o filho para fazer esse exame tão importante na prevenção e diagnóstico de doenças. O choro da pequena Giovanna chega a doer no coração de quem vê a menina com apenas três dias de vida levar a primeira agulhada no pé. Dá dó, dói muito para a gente, porque a gente dá vontade de chorar junto, mas fazer o quê? É para salvar a vida. É verdade, para salvar a vida. É importante mesmo, dona Cássia. Esse exame é o Teste do Pezinho. Ajuda a identificar doenças antes dos primeiros sintomas. E o melhor, pode salvar a vida dos bebês e evitar sequelas e limitações neurológicas. O teste nos primeiros dias de vida identifica mais de 30 doenças. Aqui no Instituto da Mulher, por exemplo, são feitos 425 exames todo mês. Pode diagnosticar um grande número de doenças, como a toxoplasmose congênita, a rubéola congênita, sífilis congênita, hipotireoidismo, anemia falciforme e outras hemoglobinopatias. O teste do pezinho é bem simples. É feito em crianças a partir das 48 horas de vida. Algumas gotas de sangue são colhidas do calcanhar do bebê e levadas para o laboratório. Mas a preocupação das autoridades de saúde aqui do Amazonas é porque muitos pais deixam de fazer o exame por descuido ou medo. É um exame simples, porém doloroso porque recebe uma furada no calcanhar do neném. Então, às vezes a família não quer, mas aí a gente orienta a importância. O teste é de graça. Alguns hospitais só liberam os pais quando o procedimento é feito no recém-nascido. Dói um pouquinho, mas é essencial para o crescimento saudável do bebê. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti